Música Estamos de volta com o programa na Mira, o programa que é Porrado de audiência, vem pra cá comigo meu povo Deixa eu dizer uma coisa pra você Um camarada foi preso ontem por traficar lá na Manaus Moderna Nós tivemos até mesmo nessa feira onde foi Diversas denúncias aconteceram, foram enviadas pra cá Fomos até lá, fizemos a matéria com o policial da 24ª SICOM Que até o momento não sabiam quem era o camarada Só que eles descobriram e colocaram ele atrás das grades Traz aqui na tela, dona Mira Estamos na CPA SUS, Zona Sul de Manaus Que tem como comandante o Tenente Coronel Augusto César E aqui está esta figura Tá triste, cabisbaixo, caiu, a casa caiu Para o Francisco Fábio Silva da Costa de 39 anos de idade De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais O Francisco faz parte de uma quadrilha, de uma facção Que queria transformar a feira da Manaus Moderna Numa Cracolândia Que é isso gente, a gente está em Manaus, a gente está em São Paulo, no Rio não Sem desmerecer os cariocas, os paulistas Mas Manaus tem polícia A polícia aqui trabalha A polícia aqui protege o cidadão E aqui na CPA SU Tem caboclo aqui, olha Caboclo no modo de dizer A polícia aqui tem sangue no olho E aí começou o Tenente Coronel Augusto César Viu o vídeo, olhou e disse Menino, que vídeo é esse? Onde é isso? Na minha área aqui não Reuniu o pessoal da inteligência Chamou o pessoal, vamos conversar, vamos Vai ver, vai bispar, como dizia minha avó Vamos ver quem é E chegaram até o Francisco O Francisco já foi preso Já conhece as tradições da cadeia Você faz parte de uma facção criminosa Tu é integrante, tu é o dono da feira Não, não tem nada a declarar Não tem nada a declarar Tá certo Por aí você já fica sabendo, né? Já fica, é? De mutuca, sabendo que quando o camarada fala assim Ele já conhece a realidade Só fala na presença do juiz, né? Isso Eu tomara que seja o juiz final Na presença do onipotente Pra chegar lá e dizer E aí, qual é a tua agora? Claro que Deus não vai falar assim Mas não, não sei o que Todos nós vamos passar por esse assinamento final Todos nós vamos passar, né? E agora ele virou pastor O cara vira estudante, vira pastor E é formado na Universidade do Crime Mas o Tenente Coronel Gusto César Tem mais detalhes a respeito dessa situação Porque é o seguinte Disseram que as facções Iam tomar conta da Zona Sul Aqui não Aqui tem polícia, né, Tenente Coronel? Com certeza Nós estamos aqui pra manter a ordem, né? Da Zona Sul de Manaus Vemos pra cá Estamos aí há 40 dias Fazendo esse trabalho investigativo também, né? Que a Polícia Militar, ela tem essa responsabilidade também Investigando essas ramificações, né? E a gente tem, de todas as maneiras Cercado todos os locais aí Da Zona Sul de Manaus Não só ali a parte do centro, né? A área central do Porto Maná Moderno, as feiras, as praças E tem intensificado o policiamento Nesses becos aí Não tem realmente acontecido esses incidentes E esses ataques, né? Ameaças de ataques Mas a gente tá atento Como eu disse A polícia tá na rua Eu não fico 24 horas Mas eu estou atento 24 horas Qualquer acionamento que tiver A polícia vai tá ligada direto As viaturas estão patrulhando Estão em operação Ficamos aí praticamente 4 dias Aí de tocaia, né? Levantando os dados dele Enderezo, telefone Tudo que tiver informação Da conduta dele E a gente conseguiu Gragar a pisão dele aí As imagens são de Vinícius Modesto Reportado de Bandalê Modesto O Homem do Sapato Azul Cadê a Caneta Azul, rapaz? Caneta Azul Azul Caneta Não é assim agora? É, tá escrito com a minha letra As imagens de Vinícius Modesto Reportado de Bandalê Modesto O Homem do Sapato Azul Você é no Namira, lá vai É, a casa caiu, meu povo É muito fácil pegar A casa caiu pra ti, mano Vamos começar aqui ao vender Ah, meu bagulho aí Cadê aí, Cadê? Coloca aí Vamos entrar no clima Como é que camarada chega na feira? Passa aqui, passa aqui, baixinho Comigo aqui Incardinho, coloca Solta, solta o som aí, Incardinho Não, esse daí não, Incardinho Pelo amor de Deus É um dos meus amigos Fãs do Bob Marley Coloca lá E aí, moleque doido, beleza? Tem um da boa aí Tem essa aqui, ó Essa branquinha aqui Tu vai querer? Ó, tem a maconha também Tem o oxy também Tem também o skunk E aí, bagulho é doido, mano Cadê aí? É assim, meu povo Que os camarada vendem Pesso que não tem polícia Pesso que não tem gente de bem no local Como é que eles faziam? Aproveitava que quando encerrava o expediente Na feira da Manaus Moderna Que infelizmente não pode fechar as portas ali Aproveitava, quando já não tinha mais ninguém Começava a feirinha Aí ficava lá e tal Todo mundo doidão Conversar vai, conversar vem E vende maconha, vende óxido Vende droga, vende cocaína E fazia uma festa Só que a festinha Acabou, meu preto Acabou, papai A festinha Acabou que foi preso Olha só como é que era Mas isso vai acabar Isso não vai mais existir Enquanto tiver policiais Trabalhando de forma séria Aqui no Amazonas Falando em droga Vou lá pra Fonte Boa Onde um homem foi preso Suspeito de envolvimento Com o tráfico É Dessa famosa droga Quem conta essa história É o Sebastião Souza Que traz as informações Aqui na tela do Namir É isso mesmo Os policiais militares Do município de Fonte Boa Prenderam Leonardo Souza da Silva De 20 anos O jovem estava comercializando Em Torpecentes Próxima academia de Jiu Jitsu Na rua Ivanilda Sampaio Num bairro São Francisco 2 Leonardo já estava sendo Monitorado pela polícia Com ele foi encontrado 20 porções de pasta Base de cocaína 8 papelotes de skank Além de 15 reais em dinheiro Ele foi preso e conduzido A delegacia de Fonte Boa Para procedimentos cabíveis Eu volto com você ao estúdio Obrigado Sebastião Vem pra cá comigo Porque tem também Palhaçada em outros municípios Aqui do Amazonas Parece rapadura Mas é puro óxido Meu povo É Você vai ver O que que acontece A polícia civil Prendeu um homem com drogas No bairro de Correnteza Isso lá em Manacapuru Ele é conhecido como O irmão É O que que acontece a história Marcelo Bezerra Exatamente Luiz Através de uma denúncia anônima Os policiais daqui de Manacapuru Prenderam em flagrante Railson Pereira da Silva De 42 anos O vulgo irmão A prisão dele aconteceu No bairro da Correnteza E também A polícia achou Estranha uma movimentação De um entra e sai Na residência E conseguiram prender Em flagrante Mas quem tem mais detalhes É o delegado Rodrigo Torres Já tínhamos várias denúncias Aí contra o Railson Ele é conhecido no mundo do crime Como Pelo apelido de irmão Então já tínhamos Várias denúncias contra ele Informando que ele Vendia drogas Traficava no local E ontem então Realizamos aí Uma campana Um monitoramento Nas proximidades De sua residência E percebemos aí realmente A movimentação Característica de Traficância De boca de fumo E ao percebermos realmente Que existia Entorpecente na residência Realizamos a abordagem Passamos a revistar O imóvel E encontramos Marcelo A droga Escondida Em um fundo falso Atrás da parede De madeira Então ela estava Embutida Dentro da parede De uma das paredes Da casa Mas encontramos Aproximadamente 110 gramas De oxe Em pedra ainda Uma balança De precisão O Railson Confessou O crime Ele já tem outras Passagens pela polícia Né delegado? Isso mesmo Ele já foi Ele já tem quatro Outros processos aí De tráfico de drogas E de porte De arma de fogo Um deles Inclusive Já com sentença penal Condenatória Depois dos procedimentos Raílso Pereira Foi trazido aqui Para a delegacia regional Do município Onde foi autuado Por tráfico de drogas E ficará à disposição Da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Luiz Obrigado Marcelo Bezerra Não está fácil Manacapuru Vem para cá comigo Um homem morreu E outro ficou Gravemente ferido Depois de serem Baleados por supostos Supostos É suposto Suposto É oposto Gasolina Suposto de justiceiros Ontem à noite O crime foi Na zona leste da capital A dupla estaria Cometendo assaltos Na região Eu ia ter Pega um sacode Coloca aqui na tela Na mira Esta rua escura E deserta Foi a rota de fuga Escolhida por uma dupla De assaltantes Que estava fazendo arrastões Na noite desta quinta-feira Ela também serviu Como ponto de encontro Entre bandidos E justiceiros Os criminosos Estavam cometendo roubos No bairro Novo Na zona leste de Manaus Uma dupla Que supostamente Seria de justiceiros Atirou contra os dois homens Um deles Morreu no local Já o segundo Conseguiu conduzir A motocicleta Até em casa E de lá Foi trazido até aqui Ao hospital Platão Araújo Por familiares Onde passou por cirurgia Vinícius Mendes Paixão De apenas 21 anos Morreu com um tiro Nas costas O comparsa dele Giltervan Ferreira A polícia dos Santos De 19 Também foi atingido Nas costas E no braço Ele segue internado De acordo com a polícia O jovem que morreu Já tinha antecedentes Por tráfico de drogas Furto e roubo A polícia Não descarta A possibilidade Da tal dupla De justiceiros Também ser de criminosos Que atuam na região A gente vai agora Alinhar tudo na delegacia Para verificar Essa situação A gente encontrou Muitos produtos De furto Na bolsa Que ele estava agora Tinha cordão Tinha celular Tinha medalhas Femininas Então significa Que realmente Ele estava fazendo Assalto Aqui nessa área Rapaz Assaltante Assaltando Outro assaltante Passa Assaltando Passa Quebra trabalhador Rapaz Meus amigos O cara está dizendo Faz o serviço lá Não deixa o cara Faz o serviço E a gente pega dele É tipo isso Aí se ele morrer O problema é dele O homem não identificado Foi brutalmente assassinado Na madrugada Desta sexta-feira Na rua Leopoldo Pérez No bairro do Educando Zona Sul de Manaus A Bárbara Mitoso Tem mais detalhes Aqui na tela Do Namir De acordo com informações Da polícia O crime aconteceu Aqui na rua Leopoldo Neves No bairro Santa Luzia Bem frente A este estabelecimento Comercial O homem Que ainda não foi Identificado Veio fazer compras Para a mãe Quando foi surpreendido Por um grupo De aproximadamente Oito pessoas Todos estavam armados Com facas Aqui no local Ainda é possível Ver vestígios De sangue Pois segundo Ainda relatos Da polícia Esse homem Foi arrastado De frente Do mercadinho Até aqui E aqui Ele foi agredido E esfaqueado A polícia A polícia Ainda disse Que ele tentou fugir Ele tentou voltar Para o estabelecimento Comercial Mas foi novamente Arrastado E continuou Sendo agredido Os suspeitos Fugiram andando O homem ficou agonizando Então populares Chamaram O serviço De atendimento Móvel Mas a vítima Não resistiu Aos ferimentos E morreu Aqui mesmo Antes mesmo Dos enfermeiros Chegarem no local A polícia Investiga O caso E acredita Que pode ter sido Uma briga Entre facções Criminosas Mas a delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Ainda está Investigando o caso Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Isso aí aconteceu Lá no Santa Luzia Minha gente Felizmente Eu vou ter que ir Gente Está acabando a semana Meu povo Eu queria poder Ficar com vocês Minha gente Mas eu tenho que partir Mas eu volto Na segunda-feira Com muita informação Para você Espero que você esteja ligado Está certo Bom final de semana A todos Pode tomar gelada Está liberado Está baixinho Mas daquele jeito Não pode sair dirigindo Eu já conheço O diretor do Detran Vou mandar ele te prender Está certo Meu povo Obrigado pela audiência Obrigado por permitirem Entrar na sua casa Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta É meu povo Fique tranquilo Não faça nada de errado E ando pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira